Pra quem não tá ligado, recentemente eu me mudei pra cá O deserto Esse deserto aqui é enorme e muito doido Porém, ele é do Apu Aí a gente formou uma aliança No qual agora é esse deserto de nós dois E eu vou ajudar ele fazendo projetos Mas antes de tudo, a gente precisa de um local pra morar E eu decidi fazer um castelinho de areia Um dos bons pra ser um presente Meu, para o meu amigo Apu E pra gente ter um local pra guardar nossos itens pânico Então se você quer saber como foi isso e qual foi a ação do menino do Apu Se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom Mano, o Apu falou que queria fazer Falar comigo E eu tô vendo alguém saltitando ali sem parar com o tridente Olha ele ali me procurando Bom, já que ele quer falar comigo Eu também preciso falar com ele Além de anunciar que eu vou fazer um castelinho de areia aqui no deserto Eu tenho que mostrar a nova bandeira da nossa aliança Então é bom que ele vem aqui Eu acho que ele não me achou, né Eu vou chamar a atenção dele Oh, acho que ele tá me vendo, né Se ele não estiver vendo Ah, olha ele ali E aí, cidadão, bom? Boa tarde Você conseguiu me achar facinho? Sim, por quê? Eu tava, eu tava, eu tava explodindo minha localização, literalmente Ah, tá, entendi, entendi, entendi LG, aqui, ó Suá, as Elytra Inclusive, dá uma olhada Ela tá um pouco diferente Como tu conseguiu o remendo? Mano, você me deve 50 diamantes, LG 50 Ué, eu paguei 50 diamantes pro house por esse remendo aí, véi Apoio, seguinte 25 diamantes Igual parceria Elytra de nós dois Como ela sempre foi minha Ela fica mais comigo Mas se precisar, tranquilaço O que você acha? Tá, tá, justo, justo Aceito, aceito Tá, é... Toma sua bota de ferro aí E a outra bota sua, você quer de volta? Não quero, não quero Cara, eu vou ficar com a sua, mano A sua tem peso pena 4 Já encantei ela com a velocidade das almas Tá boa? Ah, tranquilo Ó, aboio, eu tenho que te falar duas coisas, na real A primeira é... Já que a vila é sua, acho que é legal perguntar, né? Você se importa se eu fizer um mini, mini, mini castelinho de areia? Mini castelinho de areia? Oxi Do tamanho daquela cobra ali Pera, não, como assim, véi? Como assim? Apoio, só trabalho com sim ou não Não trabalho com explicações Não, ó, não, eu permito Pode fazer de boa, velho É o único problema, LG Eu não sei se você reparou Mas agora existe uma muralha aqui Na verdade é uma marcação de muralha Você conseguiu perceber isso? Ah, tô vendo que tem uma marcação aqui maneira, né? Então, ó, o que que acontece? Dentro da muralha vai ficar toda a civilização do deserto Pra fora dessa marcação vai ser o restante do deserto, entendeu? Então, tipo assim, o ideal talvez seria você fazer o seu castelo aqui dentro Dentro da marcação, no caso? É, dentro da marcação Cara, então... Eu tava pensando em fazer ele bem aqui, olha Bem aqui Tá bem aí Nossa, o problema é que aí ficaria bem colado com a muralha, né? Então, mas daí você consegue expandir um tiquinho a muralha pra cabelo? Pera, Apo, Apo, calma aí Vamos conversar de uma outra coisa antes Porque eu vou te convencer com certeza Lembra que você falou pra mim Arrumar uma... um banner Ou um... um brasão pra nossa aliança? Sim, lembro Apo, tá um calorzinho nesse deserto, não tá? Sabe o que seria melhor pra esse calorzinho? O sorvete Não, 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 não Você não gostou Não, não, não Você não gostou, Apo LG, sorvete no deserto Ah, mano Mano, quando eu criei, eu pensei assim Mano, o Apo é um amigo há anos Eu acho que isso vai representar a nossa amizade Não existe um mundo que um cara que eu gosto tanto Não goste disso Agora, me tira uma dúvida Você não gostou? Mostra o banner de verdade, LG Para de brincadeira, para de palhaçada É esse é o do sorvete Tá falando sério? Por que não? Apo pensa comigo Ai, você quer uma caveira, uma espada, sei lá o que Se você é bom, mano Seria sorvete ou uma caveira Você vai derrotar os inimigos Tá bom, tá bom Mas o que que tá, LG? Eu queria um banner que combinasse com a vila do deserto Pra gente poder botar nas casas, entendeu? É, eu faço outro, eu faço outro Eu faço outro Mas então você vai expandir a muralha, então, tá bom? Ó, eu quero poder fazer uma cancela aqui Tá, tá, tá É, eu, eu, eu expando a muralha Aliás, bom dia, gente Tudo bom com vocês? Eu tô bom Mais um dia plênico de Meisla Jota Agora na vila do deserto Um projeto maneiro Baseado na Irmandade 1, mano Quem tava lá na Irmandade 1? Que não era só eu Deletinho e Menino Puma Ó, tem tempo, hein? Ó, logo de passagem Queria avisar que eu mudei de ideia Meu castelo não vai ser mais lá Eu quero fazer ele ali agora Eu sei, medo do nada pra mudar É, mas Aqui o Apolo me contou os futuros planos dele Que é a parte que daí Eu parei de contar porque é segredo E faz sentido fazer ali Em vez de ele ter que expandir a muralha pra lá Então eu gostei da ideia Aliás, o Apolo tá com um papo todo estranho Que é pra ficar regando essa árvore Que ela vai crescer e tudo mais Então, ó, toma uma aguinha aí, tá bom? Árvore, fica bem Mano, que papo doido, né? Mas tá Bom, como eu comentei com vocês no último episódio E nesse, pra você que não tá vendo Aqui na descrição tem a playlist Com peça de Irmandade Pra ver todos os vídeos que saem até agora, tá bom? Eu separei 6 caixas chucas vazias Pra gente poder simplesmente trazer Tudo o que a gente acha de importante E as nossas coisas E também o nosso gato Mequetreff Eu queria começar trazendo o Mequetreff hoje O único problema É que eu não lembro exatamente Onde que é a entrada ou a saída aqui do deserto Provavelmente seja nessa água aqui Não Nessa caverna aqui não vai ser, né? E agora? Onde será que é a entrada disso aqui? Será que é aqui? Poxa, também não Pois é, né? Tamo preso aqui pra sempre Fim da série, tá? Ah, eu achei Maior óbvio do que eu imaginava Tá, vamos lá O meu plano é trazer o Mequetreff Essa é a minha prioridade total agora desde o início A parte boa é que agora Além da Elytra maneira rápida Eu tenho a bota com velocidade das almas 3 Então vamos ver se dessa vez Não vai demorar 10 anos pra passar esse túnel, né? Agora sim Esse túnel tá funcionando de verdade, mano Com aquela botinha de passos das almas lá Um, tava horrível Agora aqui, ó Tô nadando rapidão Já pego a velocidade do gorfinho aqui, ó Nossa, olha isso Agora sim Outro nível Tamo muito rápido Não chega nem dá tempo De a gente perder a respiração aqui Pra vocês olharem Mas, quer saber? Galera Ah, não Mano Pois é, mas Que situação Quem diria, né? E pra quem não botou fé Sobrevive, ó Sobrevive Bom, eu digo aqui a forma Eu vou arrumar isso daqui Mas antes vamos pegar o Mequetreff Mano, sei lá vocês Mas Sempre que eu saio de casa assim Eu fico com uma sensação que Alguma coisa mudou Bom, dessa vez nada mudou Apenas que o Mequetreff tá aqui Você vai comigo, Mequetreff E que a gente vai parar pra pegar alguns itenzinhos Na real Eu não vou levar tudo que eu tenho Até porque eu quero trabalhar muito aqui na Vila Irmandade ainda Ou Vila Varzas Não sei como chamar aqui Mas eu vou levar coisas que são úteis E que dão trabalho de conseguir Como Madeira Vou levar vários blocos de ferro também Porque lá não vai ter forma de ferro Um pouquinho de bloco de calcita Nunca se sabe quando eu vou querer usar pra alguma coisa Um pouquinho de bloco de ametista também Porque eu gosto muito porque é roxo Um pack de grana de açúcar Essas estantes é legal levar Um aqui bloco de ferro E bloquinho de ferro Primeiro acho que está pronta Membrana de phantom A gente não precisa Já que agora a gente tem remendo Na real Eu acho que a única coisa que eu tenho que levar É o que está nessa churra aqui O resto a gente está bem tranquilo Na real Mequetreff Fica aqui Porque tem mais uma coisinha Que eu queria dar uma olhada Antes de ir pra lá Uma coisa que eu queria dar uma boa olhada É aqui no Nether Botando esse pano numa mão baiada Legal aqui, né? Eu estou pensando aqui O que vocês acham que eu devia fazer Sobre isso daqui Querendo ou não Aqui eu já vou tirar minhas coisas Já que o phantom me pagou Mas eu estava pensando no seguinte Já que o Nether desvalorizou No caso o phantom Desvalorizou A minha loja de encantamentos Mano Eu estou pensando em abrir uma loja De uso de bigorna No qual eu cobro meio caro Pra galera usar bigorna Bem caro E no dente vai ser baratinho Vai ser minha vingança Pela explosão que ele fez Aí depois eu levanto a minha loja Que bem bonitinha De uma loja de bigorna Acho que vai ser legal Acho que vale a pena Comenta o que vocês acham De abrir uma loja bigorna aqui Vou aguardar o comentário de vocês E depois que vocês comentarem É meio tecido E eu aproveito E reformo a fachada dessa loja Porque já que aqui tem uma praça Aqui tem que ser Atrás tem que ser bonito também, né? Tem que ser bonito Todos os lados pra combinar Não é não, senhor André? Boa tarde Tá bom, ó Já vi as coisas do Nether Que eu queria ver Agora a gente já pode Tentar ir pra lá Com o Mequetreff A minha dúvida É como a gente vai fazer isso Vou precisar de ajuda de alguém Quer saber? Mequetreff Fica aqui por enquanto Eu acho que eu vou dar uma conversada Com o House Eu acho que é uma ideia boa Normalmente o House Ou tá naquele baú Ou naquele castelo Ele é a única pessoa Que tá online agora Então eu tenho que falar com ele Eu acho que é uma boa hora Pra eu interrogar ele Porque eu fiz minha vingança Mas vocês estão comentando Que não foi ele Então Oi Que isso É uma mariposa Vim em paz Vim em paz Vim em paz É Depois de me tirar Toda minha armadura Deixar eu peladinho Aí tá bom Primeiro Primeiro A armadura Está no meu direito Que eu descobri Que é uma armadura ilegal Você mesmo assumiu, né? Isso é verdade Pô Você passou a perna em Minas Era aliadão, né? Mas beleza Agora A dúvida que ficou sobre mim É o seguinte Estão comentando Que não foi você que me matou Que tentou me matar Quer dizer Ah Não, lógico que não Véi Eu sei com quem que eu Que eu mexo E até onde eu vou Entendeu? Eu sabia que Cantar as armaduras Você não ia ficar Tão bravo Eu iria até pagar Depois, né? Agora Matar? Tentar matar? Tá doido, véi? Mano, House Você tem certeza Que não foi tu? Claro, véi Eu já gostaria Isso Porque eu sei que Vem cá Então Alguém está armando Para você Vamos lá Então Porque assim É o seguinte A pessoa que fez isso Não tirou as provas E se ela fez Eu criar uma inimizade Com você E consequentemente Você comigo Ela está botando Nós dois Um contra o outro Significa que Essa pessoa Que é problema Dos grandes Correto? Correto E também Tem o fato De que A gente Está Pelo menos Eu Estou cheio De inimigos Aqui Nessa porcaria De servidor Todo dia Alguém está Apontando Para mim Me matando Me trapando Roubando minhas coisas Eu já estou De saco cheio Já Mas que não é Irmandade Não era para ser Amizade Não É Os caras Não tem limite Cara Só quero ver Quem foi Olha Nossa Só quero ver Quem foi Que fez isso Para mim Maior Eu ia te falar Aqui A armadilha Que fizeram Para mim E colocaram Seu nome Está bem Ali Olha Tinha umas placas Falando para eu seguir Tudo mais Bonitinho E aqui Tinha um bolo Está escrito assim Em relação A nossa amizade Deu esse presentão Espero que você goste Coração Tudo bem roxo Para me agradar Do seu grande amigo House E um bolo Quando eu comi Esse bolo Esse chão aqui Se quebrou House Estava cheio De espinho Que me deixou Com um coração Caraca Não Eu fiz isso aqui Não Apesar de eu ter Alguns bolos Lá guardados Inclusive Eu lembro Que quando eu ainda Mexia com os videos Eu dei alguns bolos Para o foca Mas Será que foi ele Cara Se sua suspeita É ele House Aí é coisa tua Mas Eu estou concluindo aqui Então não foi você Que fez isso Correto Não Não fui eu Cara De forma alguma House Então eu quero pedir Desculpa Por ter te tacado Sem querer Tá bom Eu quis Mas entendeu Erradamente Não Mas Está tranquilo Porque também Eu fiz uma coisa errada Eu também quero pedir desculpa Porque não era Para me ter encantado As coisas Sem sua permissão Foi errado também Isso aí Então desculpa Harcy Harcy Em pró Dessa amizade aqui Queria te oferecer Oportunidade Incrível De me vender 4 mil areias Você tem areia? Ou você quer ir lá Comigo pegar? Eu tenho Cara Eu estava pegando areia A moral? Chega aí Eu falei Zoando É verdade Cara Tem areia Tem terra Chega aí Fala aí Caraca Vai Vai Mano Eu gostei Eu falei Só para rir Eu vou precisar Mas eu não achei Que ia ter Caraca Oh Oh Hearth Eu quero areia Numa farm de pillager Ah Esse tramboy Aí É do É do Phantom Isso aí Cara As areia Que eu peguei Está aqui na frente Vamos ver se nós Dá a volta Sem pisar na água Então Ele é farm de pillager Bom saber Olha lá Está vendo os balzinhos Já está Já estão vendo Já Deixa Vamos fazer as contas Quanto você tem Você tem duas Só de bar Meu Deus Meu Deus Você tem muita Me vende Pelo amor Me vende Me vende Pode levar Não tem como vender Isso aí Sei lá Como não É no mínimo Uma meia hora Pegando essa areia Aqui Não Faz o seguinte Você pode levar Ela Quando eu precisar De pegar mais areia Eu te chamo Você me ajudar A pegar Pronto Rásp Olha o louco Pera aí Então No mínimo O que eu posso fazer É o seguinte Sua armadura Agora está legalizada Vou pegar Ah Que bom Aí sim Caralho Eu estraguei Meu ender Chester Bom Mas aí Quando você quiser Pegar areia Você me chama Então Fechou Tá bom É Fica Você fica assim Quando precisar Você dá uma mão Tá Então Me ajuda A encher Aqui a Shooker Box Tá Vou Encher Quatro Shooker Box Tá Eu vou Fazer o seguinte Eita Ué Não era mais fácil É isso que eu ia fazer Mas Você já quebrou tudo Ó Me tira uma dúvida Sabe o que significa Mês lajota Mês lajota Ah Sei É o mês que você vai postar Dois vídeos todo dia Não é Raja Tá rolando Mano Olha essa animação Raja Esse vídeo faz parte Do mês lajota Dois vídeos Todos os dias Nesses horários aqui Então se inscreve Ativa o sininho Ó Raja Eu preciso de uma ajuda Final sua Essa que vai salvar A minha vida Digamos que eu vou Usar essa areia Pra construir alguma coisa Eu vou fazer um castelinho De areia Só que ele é muito longe Daqui E eu queria levar O Maker Treff pra lá E pra isso Sozinho não dá Como assim? Não entendi Você tem um barco aí Coloca ele aqui no chão Ah calma Deixa eu pegar ele aqui Agora Maker Treff Você tem que vir pra cá Pronto Agora é o seguinte O gato Tá em pé E no barco Assim que você quebrar o barco Ele vai cair no chão E se eu tiver longe Ele vai teleportar pra mim O que vai acontecer É o seguinte Eu vou lá pra aquele local Super longe E quando eu falar House Quebrar o bagulho Quer quebrar o barco Tá bom? Ah tá beleza Abre aqui rapidinho Pra ele não ver Passar em secreto Que não é minha né Agora a gente pula aqui E pronto Agora a gente vai pro túnel d'água Aí ó Eu arrumei Vocês viram né E corre Agora aqui É só a gente chegar Até o fim do túnel E lá perto do Apu na Vila E quando a gente chegar lá A gente vai dar o sinal Pro House Aqui no chat do jogo Ou na cal mesmo O Deus desmulta Mas eu tô muito feliz Que eu e o House Finalmente conseguiu fazer as pazes Graças a vocês Comentarem no vídeo Que não foi o House Que tinha trollado A gente tinha sido outra pessoa Se não fossem vocês Eu nunca ia saber Então obrigado por comentar aí mano Tô muito feliz agora Que deu tudo certo né Só tenho que descobrir Quem fez isso agora Pra nós se vingar juntos Eu e o House Bom de qualquer forma Tamo aqui já no final do túnel Boa Já chegamos aqui Agora é só subir aqui Deixa eu disputar aqui gente O House Já tava quase dormindo aqui já hein Nem demorou nada Vai Pó quebrar o barco Tá Deixa eu quebrar aqui cara Cuidado pra bater no Mickey Treff Foi 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 Tá do meu lado aqui Já sentado no chão Hards Muito obrigado Agora eu vou trabalhar aqui No meu projetinho Tá bom mano É nóis Tamo juntas Cara Falou Paga aí Bom Mega Treff Estamos aqui Agora A gente já tem tudo Basicamente Pra fazer a nossa construção Na real Só falta um único item Pessoal Assim Um único item E eu tô torcendo Pra que tenha nessa vila Que é o seguinte A gente trouxe todos os arenitos Mas A bancada de trabalho Agora a gente tem Depois que eu vou pra vila E também Outra coisa que tá faltando Ou vai faltar É um cortador de pedra Pra transformar tudo em arenito E converter pra todos os tipos de pedra Da forma mais rápida Prática E econômica possível No Minecraft Dá licença Boa tarde Mano não Aqui tem que ter Um cortadorzinho só gente Pelo amor Gente Precisa ficar louco Tô coçando aqui pra dar sorte Aqui tem um Rebolo Não Rebolo não Olha quanto gato tem aqui O Maker Treff Pra você brincar Opa Esse vila já que tem profissão Se tem profissão Alguma coisa ele faz Senhor villager Boa tarde Onde e com o que você trabalha Faz uns mapas maneiros É gente Acho que a vida Não foi tão boa comigo A não ser que tem aqui Nas coisas Tem Meu Deus do céu Apu Talvez você sinta a falta Mas Não sei quem pegou Depois eu devolvo Bom Pra não ser uma putinha O cortador de pedra Então Agora A gente pode Finalmente Começar essa construção Colocar toda a sugar box De areia aqui Maker Treff Fica aqui Enquanto eu vou rapidinho Pegar umas lâmpadas Lanterna do mar Que eu tenho em casa Também Que eu esqueci E um pouquinho De madeira de pinheira Pra fazer a porta Aí Pegando esses itens A gente vai levantar O nosso castelinho de areia E olha Eu vou te falar Foi mais fácil Do que eu imaginava Levantar esse castelinho De areia E o resultado Ficou muito melhor Do que eu imaginava Eu amei ele Ah E vale lembrar Que essa construção É a Prislemet Moon Eu não sei falar muito certinho O nome dela Mas ela é uma participante Do Hermit Craft Tá Agora vamos chamar O Apu Pra reagir A essa build Porque ele fez ela Lá do irmão da Dilma E esse é o motivo Do ter feito Aqui no deserto Pra causar nostalgia Nele Mano Eu quero ver No que vai dar Isso Ô LG Por que que eu tô Parou 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 Ó Por que que eu preciso Vem de costa É porque você tem Que ter a primeira Visão Entendeu Apu É o seguinte Fica Por lá Não se mexe Se apertar F5 Daí eu vou te matar Não Calma Ó Apu É Você gosta de castelinho De areia Gosto Você lembra De algum castelinho De areia No Irmandade 1 Lembro Você lembra De algum castelinho De areia No Irmandade 3 Não Ah não Da hora Né Fala Tu Peraí Peraí Calma aí Não Não é possível Você não fez isso Apu Eu vou Calma Apu Deixei te contar Eu achei A criadora Original Desse castelo Só que tinha Uma coisa Nesse castelo Que a criadora Não fez Se você fez Que era Esta porta Eu até Repliquei a porta Acabando Bem Nossa É muito parecido LG Na moral Você tá ligado Que na época Em que eu fiz Esse castelinho De areia Eu não tinha O mapa Eu não sabia Como ele era Só tinha uma imagem E eu fui recriando A partir da imagem Ah Isso explica Com as diferenças Que eu notei Mas cara Muito doido Né Ô LG Vou te falar Que a principal Diferença Que eu percebi É a torre Tá invertida Isso é bom Ou ruim Não É indiferente Eu digo Que tipo Essa torre Que tá aqui Se eu não me engano Ela era ali Entendeu Tipo Era espelhado Entendi 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 Tá Mano Vai ser muito parecido Vem Que doido Apu Aqui agora É a nossa base Provisória Aqui a gente vai guardar Itens Tralha Que seria Itens Tralhas Qualquer coisa Que você precisa Guardar Que você não quer organizar Aí quando a gente For fazer as farms As outras construções E deixar essa vila Mais bonita A gente vai vindo Pegar aqui os recursos Tá bom Ah Ok Então Aquele templo Que eu tinha construído Lá Não vai servir Para guardar baú Mais Nós vamos fazer Alguma farm Muito boa nele Por sinal Apu Eu quero falar uma coisa Eu vou fazer uma das farms Tá Ok Mas deixa eu te fazer Uma observação aqui Eu não sei se você lembra Mas bem centralizado Aqui Tinha uma coisa especial Tá É Eu lembro que tinha uma coisa assim Mas o que tem Então Você lembra né Vou pensar no seu caso Apu Vou pensar no seu caso Mas olha Na irmandade 1 Eu me sentia muito mal Que minha fornalha industrial Era uma tralha Então vou fazer uma boa Dessa vez Tá Tá bom Tá bom Eu acredito Vai É nóis É nóis